Um, dois, três, quatro copos No fundo do copo se afoga Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Ao cair um jomineiro e maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Em história tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas eu preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Ao cair um jomineiro e maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história tão comum igual de tanta gente Minha história tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Ao cair um jomineiro e maciando Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas eu preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa Pra te esquecer